E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Vitor Alexandre e estou aqui hoje para falar sobre ligações químicas. Então, vamos lá! Galera, antes de começar, já peço para você deixar o seu like no vídeo, porque é muito importante para o crescimento do canal, tá bom? Vamos lá! Vamos falar sobre conceitos introdutórios que precisamos saber para entender por que as ligações químicas são formadas e como elas são formadas. Os átomos de elementos químicos têm a capacidade de se combinar para formar espécies mais complexas. Átomos são as formas de matéria mais simples que nós conhecemos e que compõem tudo o que nós conhecemos, desde a água que nós bebemos até a madeira que compõe o nosso guarda-roupa, por exemplo. Então, eles têm essa característica, essa capacidade de se unir para formar compostos mais complexos. Então, dois átomos de hidrogênio podem se unir a um átomo de oxigênio para formar molécula de água. Um átomo de sódio pode se combinar com um átomo de cloro para formar o composto iônico cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Uma ressalva, não se atente aos termos composto molecular e composto iônico agora. Não se atente em entendê-los agora, porque nós iremos falar deles de maneira muito mais detalhada nas próximas aulas, ok? As ligações químicas são forças de atração que mantêm os átomos unidos. Os átomos formam ligações químicas utilizando seus elétrons das camadas mais externas. A camada mais externa de um átomo é chamada de camada de valência. Gente, esses dois últimos conceitos são muito importantes para que nós possamos entender não só essas aulas de ligações químicas, mas todo o corpo da química. As propriedades dos átomos, inclusive a propriedade, não só inclusive, mas principalmente a propriedade de realizar ligações químicas, elas são determinadas pelos elétrons das camadas mais externas, especificamente pelos elétrons da camada de valência. Então, esses são dois conceitos que nós precisamos entender, internalizar de maneira eterna, digamos assim. Precisamos saber para que possamos evoluir em todas as partes da química, ok? Vamos falar agora sobre a estabilidade dos gases nobres e a regra do octeto. Para falar sobre estabilidade, eu vou falar sobre a formação da molécula de água. Mais uma vez eu peço, não se atente a essa reação agora, a formação dessa molécula agora, como é que ela é formada e por que ela é formada. Não se atenha a isso, porque nós iremos falar sobre a reação de formação dessa molécula nas aulas mais para frente, ok? A molécula de água, composta por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, para ela ser formada, ela precisa ter moléculas de gás hidrogênio, H2, e gás oxigênio em um mesmo local. Vamos imaginar nessa situação hipotética, no exemplo hipotético que eu estou dando, que essa reação ocorre de maneira espontânea, ou seja, que nós não temos que ter nenhuma interferência externa para que ela possa acontecer, ok? Então, as moléculas de gás hidrogênio e gás oxigênio irão se aproximar, seus elementos irão formar ligações químicas e irão formar a molécula de água. Se essa molécula de água permanecer nessa fórmula de molécula de água, ela não tender a retornar à primeira forma, que é em gás hidrogênio e separado de gás oxigênio, nós vamos dizer que ela está mais estável energeticamente. Essa estabilidade energética, ela ocorre com um decréscimo de energia. Então, nós vamos dizer que a molécula de água tem menos energia do que os compostos que a formaram, que são o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Daí, nós dizemos que ela vai estar estável. Os gases nobres têm essa característica de serem estáveis, ou seja, se comparados a outros elementos da tabela, possuem parâmetros que são diferentes, como os mais altos potenciais de ionização, nenhuma eletronegatividade, nenhuma eletropositividade e nenhuma afinidade eletrônica. Eles são estáveis por si só. Não precisam se ligar a outros elementos ou interagir com algum outro composto ou elemento, ou algum átomo de algum elemento químico, para serem estáveis. Eles são estáveis por si só. Daí foi observado que os átomos desses elementos possuem 8 elétrons na sua camada de valência, com exceção do hélio, que possui 2 elétrons na sua camada de valência. Para a configuração eletrônica de gases nobres com 8 elétrons na camada de valência, nós teremos uma configuração eletrônica genérica do tipo NS2-NP6. Esses Ns, eles são as camadas, o número de eletrosferas que um átomo tem. Atualmente, nós conhecemos átomos com, no máximo, 7 camadas. Então, esses números de 1 a 7 irão entrar no lugar desses Ns. Só que temos que ter em mente que, no caso de 8 elétrons na camada de valência, nós temos dois subníveis, o subnível S e o subnível P. E as únicas camadas que comportam subníveis S e P são as camadas 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A camada 1 não vai entrar, ok? Para a configuração eletrônica NS2, com 2 elétrons na camada de valência, nós iremos ver que todas as camadas irão se encaixar nessa configuração. Todas elas têm subnível S, ok? Daí foi criada a regra do octeto, que diz que quando átomos de elementos químicos se aproximam para estabelecer ligações, eles tendem a alcançar a configuração eletrônica de um gás nobre, que em sua maior parte é NS2-NP6, contendo 8 elétrons em sua camada de valência, ou 2 elétrons nessa camada, com a configuração eletrônica NS2, em referência ao átomo do elemento hélio. Então, os átomos de elementos químicos, quando eles se aproximam para realizar essas ligações, eles vão buscar uma forma de se estabilizar, e eles vão tomar como referência a estabilidade dos gases nobres. Vamos tomar a molécula de água, por exemplo. Já vou dar mais uma palhinha sobre os elétrons que envolvem a ligação da molécula de água, mas nós vamos ver com mais detalhes, ok? Na molécula de água, que é composta por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, nós temos que esses dois átomos de hidrogênio, nessa molécula, eles vão ter dois elétrons na sua camada de valência. Eles vão ter a configuração eletrônica de qual gás nobre? Do gás nobre hélio. E o oxigênio, ele vai ter oito elétrons na sua camada de valência. Ele vai estar com a sua camada de valência, com oito elétrons, em referência ao átomo de gás nobre neônio. Então, nós temos que todos os elementos, eles vão buscar a configuração eletrônica em referência ao gás nobre do seu período. No hidrogênio, o gás nobre do seu período é o hélio. No período do oxigênio, o gás nobre de referência do seu período é o neônio. Então, a regra do octeto, ela vai nos dizer isso, que os átomos vão buscar a estabilidade dos gases nobres, que, em sua maioria, têm oito elétrons na sua camada de valência. Porém, nós precisamos entender que a regra do octeto, ela não é geral. Ela não é uma regra que ela vai ser aplicada a todos os elementos. A regra do octeto, ela vai apenas nos ajudar na interpretação das ligações químicas de alguns elementos. Mas, ela serve como um norte para a gente, como um primeiro pensamento para a gente, quando nós vamos analisar as ligações químicas, os elétrons que envolvem as ligações químicas. Então, ela serve mais como um norte para a gente. Ela não vai se aplicar a todos os elementos. E nós veremos o porquê nas próximas aulas, ok? Gente, é até aqui. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham gostado e entendido o assunto. Eu peço a vocês, se inscrevam no canal. Não esquece de se inscrever. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades que temos aqui no canal. Nós estamos tendo aula todos os dias da semana. Então, não esquece de ativar as notificações. Valeu? Um grande abraço para vocês. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.